Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A vitória de Amazonino Mendes nessas eleições mexeu com o cenário político e as alianças na Assembleia Legislativa. O novo governador vai precisar do apoio dos deputados, mas não deve ser fácil conseguir o de Davi Almeida, governador interino e presidente da casa. Bem cedo, o presidente da Assembleia, deputado Abdala Fraschi, já estava de saída. Ele e outros deputados acompanhavam o governador interino e deputado Davi Almeida. Eu vim me apresentar no meu local de trabalho, fazer o reconhecimento para a minha volta. Enquanto eles seguiam em direção ao Tribunal de Contas do Estado, dentro da Assembleia, o deputado estadual e vice-governador eleito, Bosco Saraiva, agradeceu o apoio dos colegas em um discurso que durou mais de meia hora. Ele desejou boa sorte a Mário Bastos, que vai assumir a vaga dele no parlamento. Hoje, Mário Bastos é suplente de Davi Almeida. Fui vereador por dois mandatos, fui ouvidor-geral do Estado e toda a minha trajetória, ela tem um alvo que é o povo. Bosco Saraiva quer estabelecer uma boa relação entre o governo e a Assembleia Legislativa. Toda vez que vier uma mensagem e que eu tiver a possibilidade, a condição de tempo de vir à Assembleia, eu virei trazer pessoalmente as mensagens do governador amazonino, para que a gente possa agir com rapidez, mas com discussão. Mas conseguir essa boa relação não deve ser fácil. O governador amazonino Mendes vai precisar do apoio da Assembleia Legislativa nesses 14 meses do mandato tampão. Em meio a muitas mudanças, o governador interino Davi Almeida retorna à casa como presidente e o deputado Bosco Saraiva sai para assumir o cargo de vice-governador. A relação entre amazonino e Davi Almeida já começou com embates e troca de críticas. Ontem, logo depois de eleito, o governador foi ao Tribunal de Contas preocupado com as contas do governo. O governador interino se comportou como um governador mesmo, de verdade. Inclusive até no processo político. Agiu de forma, a meu ver, equivocada. Hoje, Davi Almeida foi ao tribunal entregar documentações que, segundo ele, mostram que as contas do Estado estão equilibradas e a arrecadação tem aumentado. Não se pode punir o povo em função de não ser aliado. Eu não vejo assim. Eu trato todos de forma igual. Não importa se é meu aliado ou não é meu aliado. E eu não quero aqui, sem dúvida alguma, criar um clima de beligerância como foi criado. E eu digo a vocês, vou entregar o Estado melhor do que eu encontrei para o meu sucessor. Amazonino Mendes também recebeu críticas de outros deputados. Eu já vi esse filme há nove anos atrás, quando ele foi eleito prefeito. E eu era o prefeito. E ele também criou esse clima. O governo vai disponibilizar o saldo de todas as contas do Estado na internet. E encaminhou o relatório das obras executadas nesses últimos meses ao TCE. O governador interino também deixou claro que vai manter o pagamento do abono salarial dos professores com recursos do Fundeb. Amanhã, o TCE deve avaliar os gastos do governo. É quando o Amazonino Mendes retorna de viagem. Ontem, no fim da tarde, ele foi recebido pelo presidente Michel Temer, em Brasília. O principal assunto da conversa foi a Zona Franca de Manaus. O presidente parece que entende particularmente a nossa angústia. Então foi uma reunião, embora protocolar, mas preliminar no sentido das nossas reivindicações futuras, adjunta à presidência. Hoje, o Amazonino Mendes visitou ministérios na capital federal. Um comerciante foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Pedro Firme de Oliveira, de 54 anos, conhecido como Cowboy, foi assassinado em frente ao bar dele, na Rua Suíça, no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. O crime foi por volta das 11 da noite. O comerciante estava em frente ao bar dele, atendendo uma cliente. De acordo com testemunhas, os dois homens chegaram a pé, abordaram a vítima e efetuaram os disparos. De acordo com a polícia, os dois homens estacionaram a moto na esquina da rua e, depois do crime, eles fugiram. Os tiros acertaram o rosto e as costas da vítima, que morreu na hora. Nada foi levado. A família informou à polícia que o homem devia agiotas. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Em Parintins, um detento fugitivo do Compagio, ligado a um grupo criminoso, foi espancado por integrantes de uma facção rival. Alexi Merelli da Silva tem 41 anos e responde a três homicídios. Cumpriu a pena no presídio Anísio Jobim, de onde fugiu durante as rebeliões sangrentas que ocorreram em Manaus. Alexi Merelli da Silva confessou para o delegado Adilson Cunha que é pistoleiro e que é ele quem coordena as mortes que são executadas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Por essa razão, os presos de uma outra facção criminosa, a família do Norte, que estão cumprindo pena aqui na unidade prisional de Parintins, não o querem dentro da unidade. Os presos disseram que se ele voltar para cá, ele vai ser morto. Alexi está preso na carceragem da terceira delegacia de polícia, aguardando a sua remoção para o presídio Anísio Jobim, em Manaus. Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas na área do Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por assalto e porte ilegal de arma. Robson Douglas Lopes da Silva, conhecido como Doguinha, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira na casa onde morava na Rua da Paz, no Grande Vitória, na Zona Leste da capital. Ele é acusado de vender drogas nessa área da cidade. Foi identificado previamente o Doguinha e ontem nós soubemos que ele estava armazenando uma determinada quantidade de entorpecentes na sua residência. Montou-se campana, próxima à residência do Doguinha, aguardou-se a chegada dele na residência, foi interceptado pela equipe. A polícia apreendeu na casa 254 trouxinhas de drogas, um revólver calibre .22 com numeração raspada, uma arma caseira, um cartucho intacto, quatro embalagens de plástico, sendo três com pólvora, dois projéteis de calibre .22 intactos, cinco espoletas e uma balança de precisão. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até a casa de Robson. Ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e assalto a coletivo à maior armada. É muito provável que seja um dos assaltantes que está praticando esses assaltos a coletivos aqui na região da Zona Leste. Inclusive pedimos até a população, caso reconheça, se dirija ao DIP para acrescentar com as investigações. E ele tem uma passagem justamente na área do zumbi, onde foi pego com arma de fogo juntamente com o comparsa. Na delegacia, a doguinha disse que a droga não era dele e que ele não recebia nada por isso. A carga horária dos cursos de formação do condutor corre o risco de aumentar. A proposta é do Departamento Nacional de Trânsito. Hoje, uma audiência pública discutiu o assunto. Nas ruas, a reclamação é sempre a mesma. Como é que é dirigir aqui em Manaus? É complicado por essas questões, né? A questão do condutor que não tem habilidade, ruas cheias de buraco, vias que não têm condições de comportar a quantidade de carros. É, o trânsito aqui realmente é um problema. Por isso, um projeto para mudar esse cenário foi apresentado na Assembleia Legislativa. O objetivo da proposta é diminuir o número de acidentes de trânsito aqui no Amazonas. Se aprovada, os cursos de formação do condutor vão ter que aumentar a carga horária nas aulas de legislação e direção veicular. Além disso, o uso do simulador nas autoescolas, que já é obrigatório, também foi discutido. Então, hoje no Amazonas, nós exigimos sim o simulador em Manaus e toda a região metropolitana, ficando somente os municípios fora da região metropolitana, sem a exigência do simulador. Mas os custos para os proprietários e para o condutor também vão aumentar. E quem trabalha no interior, onde o número de pessoas que tiram a habilitação é bem mais baixo, não gostou da ideia. Nossa grande briga, principalmente nós do interior, é que vejam isso de uma forma diferente. Ou seja, que seja facultativo o simulador. Olha, se eu quiser ter, se eu achar que eu tenho condições de ter, se eu vou ter aluno para isso, se torna facultativo, é um problema meu. Se eu não quiser, é um problema meu também, né? Para não atrapalhar o processo das pessoas. Depois de passar por outros estados, a proposta vai ser levada para o Conselho Nacional de Trânsito e tem até dois meses para entrar em vigor. Para driblar a crise, donos de restaurantes de um shopping da capital decidiram estabelecer um preço fixo para os pratos. O resultado foi aumento nas vendas. Os pratos chamam a atenção dos clientes. Quem almoça por aqui paga R$ 39,90 pela entrada, prato principal e até a sobremesa. Fora da promoção, Paulo gastaria mais de R$ 50,00. Tem pratos bem bacanas e com preço bem acessível também, né? Então dá para equilibrar um prato de qualidade junto com o acesso de um preço bem razoável. Oito restaurantes participam da promoção. A ideia é que os clientes possam conhecer novos cardápios e também os estabelecimentos. É uma oportunidade boa para o cliente conhecer e também para o restaurante se apresentar, né? Para o cliente que às vezes a pessoa tem uma certa restrição de entrar no local e é uma maneira de deixar a porta mais aberta. O preço fixo pela refeição começou no dia 15 e aqui neste restaurante, 300 pratos já foram vendidos. Ele tem sido muito aceitável pelo público, principalmente no horário de almoço. Enfim, a gente não tem horário para a venda desse prato, ele é o dia todo. E porém, ele tem sido um grande sucesso na nossa unidade. Neste outro, as vendas também estão boas. Elas aumentaram 20%. Então a gente teve o cuidado de colocar os nossos pratos que a gente já vende normalmente para que as pessoas tenham mesmo essa oportunidade de vir, de conhecer o nosso vatapá, o nosso caruru, o nosso pirarucula casaca, para as pessoas poderem mesmo vir e ver que a gente tem uma variedade muito grande de pratos. E a partir de hoje, você acompanha todas as semanas aqui no Boletim Tempo da Noite, o Momento do Mercado, o espaço para falar de economia. E a gente continua o Boletim Tempo nessa noite de terça-feira, agora com o Momento do Mercado, um quadro novo em que a gente recebe aqui as empresas que estão se destacando no nosso estado e até fora delas. Estão fazendo, de alguma forma, a economia girar. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber aqui Luiz Alberto Nicolau, que é o diretor-presidente da Samel, uma das empresas de saúde, de planos de saúde mais tradicionais, uma empresa amazonense, tem 36 anos, sempre no centro da cidade, no coração de Manaus, lá na Joaquinabuco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Marcela. É um prazer para a Samel estar aqui com você. Agora, Samel lança um novo hospital amanhã, dia 30, também lá na Joaquinabuco. É isso aí. A Samel amanhã inaugura um novo hospital, faz uma ampliação. Amanhã nós estamos inaugurando mais de 43 novos leitos, que soma os 108 já existentes. Nós estamos inaugurando mais 22 consultórios médicos, mais um centro cirúrgico, toda uma área de exames ambulatoriais, exames de laboratório, raio-x, ultrassom, num prédio moderno, amplo, e aliando sempre a essa tradição, essa tecnologia que a Samel sempre vem, ao calor humano e ao profissionalismo da nossa equipe de trabalho. A gente pode dizer que a Samel é a empresa de plano de saúde que mais investe no momento, né? Inclusive com uma passarela temática. Como é que vai funcionar isso? É isso aí. Essa passarela, na verdade, ela vai ligar os dois hospitais. Na verdade, vai ligar os três hospitais. A maternidade nossa, que fica na Leonardo Moucher, o hospital atual da Joaquinabuco e o novo hospital da Joaquinabuco também, na frente do hospital nosso, já tradicional, há 36 anos. Ela vai ter 68 metros, com 2,20 de largura, vai ter capacidade para transportar até dois pacientes simultaneamente, em cadeira de roda ou maca, e ela vai ser também climatizada. Ela vai dar todo o conforto para o paciente. Por quê? Porque nós vamos estar integrando os 43 leitos aos outros 108 que nós já temos. Por exemplo, a UTI neonatal, a UTI pediátrica, a UTI de adultos, o outro centro cirúrgico, a tomografia, alguma... Toda essa parte também de infraestrutura, ela vai ser comum para os três hospitais. Os três pronto-socorros que nós já temos, o pronto-socorro adulto, o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro obstétrico, também vai estar integrado por essa passarela. Essa passarela integra os três complexos. Um apelo também que nós tivemos nesse novo hospital, que já é uma coisa, uma tradição da SAMEL. Nós somos certificados pelo ISO 14000 desde 2014. Nós temos muito cuidado com a questão ambiental, a questão sustentável. Esse é o prédio mais sustentável do estado do Amazonas. Por exemplo, a água que vai servir o hospital, vai passar por esse critério de sustentabilidade? Por exemplo, de água, o que nós temos de sustentabilidade? Nós aproveitamos a água da chuva, nós coletamos a água da chuva e usamos para áreas comuns. Nós temos controles em todas as torneiras do uso da água. Nós temos todos os ar-condicionados em verta, bastante iluminação natural. O hospital é 100% a LED, que nós também fomos o primeiro do Brasil a ser 100% a LED. E nós vamos estar inaugurando também a primeira micro-usina de geração de energia. Nós temos mais de 300 metros de painéis fotovoltaicos. É um dos fatores que mais encarecem a internação. O que mais encarece é o que mais contribui para a sustentabilidade do planeta. No caso, a gente está tentando contribuir. Em cima do sétimo andar, vão ter 300 metros de painéis fotovoltaicos que devem sustentar mais ou menos de 20% a 30% do uso de energia desse prédio. Agora, durante muito tempo em Manaus, eu sou nascida e criada aqui, as pessoas não conseguiam fazer um tratamento completo em Manaus. Tinha que ir para outro lugar, outra cidade maior. O senhor falou que tem UTI neonatal, UTI adulto, né? Então, um sistema completo de tratamento, principalmente para traumas. A gente está cada vez mais tentando diminuir essa simetria dos grandes centros, dos de São Paulo, dos grandes centros com Manaus. Trazendo tecnologia, nós estamos muito ligados nessa questão da digitalização da saúde, essa questão de impressoras 3D, de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Isso é uma coisa que nós temos praticado no dia a dia. E estamos qualificando cada vez mais a nossa equipe, tanto para trauma como para tratamento. Nós temos alguns números que são exemplos para o Brasil. Por exemplo, nós temos a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados do Brasil, que reúne os 80 hospitais, vamos dizer assim, de maiores prestígio, que tem uma média, por exemplo, na UTI de adulto de infecção, de 8,31. A infecção hospitalar na UTI de adulto da SAMEL é 2,80. Isso significa dizer que você tem 4 vezes menos chance de adquirir, por exemplo, uma infecção, indo para a SAMEL, do que indo para esses hospitais de grande ponto. O índice de mortalidade institucional da ANAP, mesmo nós temos uma maternidade de alta complexidade. Para você ter uma ideia, hoje nós fazemos cirurgias cardíacas em bebês neonatais. Bebês com 1,5 kg, 2 kg, nós temos feito cirurgia no coração. A média nacional do ano de 2016 da ANAP, não é a média nacional, a média dos melhores hospitais do Brasil, 2,35. A da SAMEL, 1,22. Então nós temos números que têm dito que nós estamos no caminho certo de procurarmos cada vez mais e estarmos conseguindo a excelência no tratamento e na cura, aliando tecnologia aos cuidados humanos, aos bons profissionais, ao que nós temos de melhor. Falando em profissional, e esse quadro é para falar também de economia, do que movimenta economia, vocês já tinham 600 funcionários, que já é um número grande. Com um novo hospital, mais empregos gerados? Nós devemos agora gerar, num primeiro momento, mais 120 novos empregos. E nós temos 200 médicos, devemos ter mais uns 50 médicos atendendo também nesta nova unidade. Presidente, e quantos usuários hoje do plano de saúde da SAMEL? A SAMEL hoje tem 35 mil usuários, mas o hospital, ele não é um hospital para atender só ao plano da SAMEL. Nós também atendemos a Amil, ao Bradesco, à Sul América, a diversos outros planos de saúde que também podem se utilizar da estrutura da SAMEL. Então vamos deixar o convite, né? Porque um hospital é sempre um lugar aberto, principalmente ao público. Hoje, não é isso? Amanhã. Amanhã, dia 30. Amanhã, dia 30, 7 horas da noite. Inauguração, né? Se Deus quiser, estamos descerrando a faixa lá da inauguração do Hospital Oscar Nicolau. Olha, muito obrigada pela sua presença. Parabéns à família Nicolau por empreender sempre aqui na nossa cidade e a todo o corpo clínico que vai trabalhar lá, os grandes profissionais. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Também muito obrigado. Nós que agradecemos. O Boletim Tempo Dessa Noite fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.